Essa é a barriga disso, eu sei que vinha ela fazendo Aqui, essa barriga é a estrutura Eu vou tentar arrumar ele de acordo Mas eu estou vendo que ela já tem um pé acreditado aqui Aqui, outro Aqui, outro cortado O que? Eu acho que virou raquinhas É, desligou a terra Os plantais não veem Aí faz grande coisa, pai É que passa no rio Passa aqui Isso aqui é o vento que arrebentou ele antes Aí ela sobe tudo Tanto vento, tanto vento, tanto vento Mas tem muito Tem muito Se você guardar, você guarda por um ano Então dá para você plantar um hectare Mas vou plantar, não é? Não tá boa mais perto não Tem muita flor ainda Tem muita flor ainda, né? Tem muita flor ainda Tem muita flor ainda Tem muita flor, tanto me amador E tudo mundo Tem uma flor ainda E tudo isso É óe Obrigado.